Durante entrevista ao programa Agora, o candidato ao governo do Amazonas pelo Podemos, Henrique Oliveira, defendeu a criação de um Conselho Estadual de Administração para erradicar policiais corruptos do sistema de segurança pública. Para que a gente estirpe de vez, coloque de lado de vez, esses maus profissionais que muitas vezes estão a serviço do tráfego. Depois da TV Norte, o candidato seguiu para a rádio Mais Brasil News Manaus. Durante a entrevista, Oliveira destacou que o turismo pode ser uma das melhores opções para criar novos postos de trabalho e aumentar a geração de renda. Hoje só vão para o Encontro das Águas, só vão para o Teatro Amazonas, só vão para o Adolfo Lisboa. A gente tem a proposta de criar um grande equipamento, grandes equipamentos de turismo para incentivar o emprego e renda.